Olá, divas e divas, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, Fran Lima, Sofia Lima. Ela já está prontinha para ir para o colégio e nós estamos começando mais um vlog da nossa vida. Não, saia daí e assista até o final. Bora começar? Olha ali, deixa ela no colégio. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Contenedores Contenedores Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. Pronto. Agora sim. Limpinha. Essa aqui é automática. Aí ela acende e apaga. Um instantinho, tem um tempo. O meu carro, o nome dele é Junque, da marca Nissan. Eu vou falar o nome do carro e a marca porque tem gente que diz Ah, tá fazendo propaganda, não sei o que. Não tô fazendo propaganda não, viu? Imagine você se eles, a Nissan, estivessem me patrocinando. Meu amor, eu tava bem na fita. Desalvinhado. Agora eu vou cuidar nas outras coisas. O que eu tenho pra fazer. Uma escuridão nessa casa porque eu não subi as persianas, mas eu vou subir agora mesmo. Olha como o carro tava limpo. Aquela do paninho. Limpo. Pleno. Olha as minhas mãos. Eu já lavei, olha. Pleníssimo. O meu marido me diz assim Amor, eu acho tão incrível. Você é uma dona de casa tão boa. Você tem tudo limpo. Você gava e maria com limpeza, com papapá. Mas você não limpa o seu carro. Mas pra meu amor, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não limpei o carro, falta de tempo, queridinho. Porque eu morro de preguiça. Morro de preguiça de levar o carro pra lavar. É bem pertinho aqui de casa. Nem é caríssimo que diga Ai, mas é super caro. Não é. Na verdade, não é. Seis euros. A gente nem fica mais rico, nem mais pobre, né? Seis euros. Claro que se eu não gastar de seis em seis, eu fico mais rica. Então, mas se eu te disser... Enfim. Enfim, né? Mas, é tão bom ter o carro limpo. E esses dias eu vou levar num lugar lá no centro. Que eu descobri lá pra me limpar o carro. Mandar limpar o estofado. Das poltronas do carro. Porque o meu marido, ele leva o carro dele pra limpar. Pra fazer minha limpeza e tudo. Em um lugar que tá longe que só daqui. Eu digo pra ele, eu tenho uma preguiça de ir. Deus me levou, não vou conosco, queridinho. E aí, ele deixa o carro lá e com uma hora ele vai buscar. Mas eu vou ter que levar nesse lugar lá no centro. Porque aí eu deixo o carro. Enquanto eu deixo o carro limpando, vou fazer o quê? Bater perna no centro. Ai, divas, deixa eu cuidar. Agora, deixa eu mostrar pra vocês as compras de supermercado. O que eu comprei no supermercado. Eu comprei picolé. Nesse, nessa caixinha de picolé eu paguei 1 euro com 99 cêntimos. Comprei pão. Nesse pão eu paguei 1 euro com 80 cêntimos. Comprei ervilha. Nessa bolsa de ervilha eu paguei 1 euro com 59 cêntimos. Aqui eu vou fazer ela com ramon. E fica uma delícia. Comprei também essa lata de grão de bico. Nessa lata de grão de bico eu paguei 1 euro com 40 cêntimos. Comprei sabão. Pegou foi tudo aqui. Comprei esse sabão. Sabão líquido. Eu estou amando esse sabão líquido. E nesse sabão eu paguei 5 euros com 99 cêntimos. Comprei esse pack com 3 pacotes de biscoito. Que é esse. E nesse pacote de biscoito ou bolacha. Porque ele é também recheado. É um biscoito recheado. É delicioso. Eu paguei 4 euros com 54 cêntimos. Comprei também essa caixa de torradas de pão. Nessa caixa eu paguei 1 euro com 80 cêntimos. Comprei esses browns. Essa caixa com browns. Aqui vem 6 browns. Eu paguei nessa caixa de browns da marca Milka. Eu paguei 2 euros com 15 cêntimos. Eu comprei 2. Você comprava uma e a segunda estava com 50% de desconto. Comprei também essa caixa de biscoito recheado. Nessa caixa de biscoito eu paguei 1 euro com 85 cêntimos. Comprei açúcar. 1 kg de açúcar. Nesse 1 kg de açúcar eu paguei 79 cêntimos. Comprei também uma esponja. Eu gosto da esponja dessa marca. Essa esponja eu paguei 1 euro com 59 cêntimos. Comprei uma caixa que contém 12 ovos. E nessa caixa de ovos eu paguei 2 euros com 40 cêntimos. Comprei também bacon e queijo. E eu paguei em tudo. No bacon e no queijo. No queijo eu paguei 2 euros com 28 cêntimos. E no bacon eu paguei 3 euros com 13 cêntimos. Comprei também uma bandeja de Danone Activia. Nessa bandeja de Danone eu paguei 1 euro com 99 cêntimos. Comprei também amaciante dessa marca Flo com cheirinho de talco. Nesse amaciante eu paguei 3 euros com 84 cêntimos. E na segunda unidade eu paguei com 50% de desconto. Comprei também essa bolsa de chiclete. Agora são as coisas que eu comprei no supermercado Mercadona. As primeiras foram que eu comprei no supermercado Caprabo. Agora no supermercado Mercadona eu comprei essa bolsa de chiclete. Eu paguei nela 80 cêntimos. Comprei essa bolsa de batatas. Nela eu paguei 90 cêntimos. Comprei essa bolsa de chocolate. Nela eu paguei 1 euro com 95 cêntimos. Comprei também leite condensado. Nessa lata de leite condensado eu paguei 1 euro com 99 cêntimos. Comprei essa bolsa de leite em pó. Nessa bolsa de leite em pó eu paguei 4 euros. Comprei a bolsa de pão palito. Comprei essa bolsa de pão palito. E nela, nessa bolsa de pão palito eu paguei 1 euro com 34 cêntimos. Comprei 4 mangas e nessas 4 mangas eu paguei 3 euros com 30 cêntimos Essa bolsa de batata, essas batatas tem um sabor de ovo Nessa bolsa de batatas eu paguei 90 cêntimos Comprei uma banda de mamão, nela eu paguei 2 euros com 24 cêntimos Comprei esse macarrão fino, espaguete fino, nele eu paguei 49 cêntimos Comprei manteiga e nessa manteiga sem sal eu paguei 1 euro com 50 cêntimos Comprei essa bandeja de tacos de ramon e nessa bandeja com mini tacos de ramon eu paguei 1 euro com 95 cêntimos E comprei essa bandeja de bacon e nela eu paguei 1 euro com 85 cêntimos Então divas, por aqui eu vou terminando o vlog de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa minha manhã Já são 11 e 4 da manhã e eu tenho que cuidar e fazer um monte de coisa Muitíssimo obrigado por assistir, obrigado por estarem aqui Ativem as notificações, se você está inscrito aqui e você não ativou as notificações Significa que você não está recebendo Quando eu posto um vídeo aqui no Youtube, você não sabe porque você não está sendo notificado Você não está recebendo a notificação Mas para você receber essa notificação, você precisa ativar as notificações No sininho que tem ao lado da opção Subscrever-se aqui no canal Tchau Tchau Tchau